Eu não. Vamos fazer a dancinha da comemoração, vem. Gente, eu... Cara, eu tava 10 minutos atrás, tava quase chorando. Aquelas crianças quando a notícia, ah, acabou o presente. Mais ou menos isso, gente. Bom dia, não, né? Porque é boa noite. Eu tô perdida, gente, no tempo. Mas, enfim. Começando um novo vídeo pra vocês. No mesmo dia do vídeo anterior. Porque, sim, a Bela tá falando que eu vou passar mal. Mas eu acho que eu vou passar mal mesmo. Gente, sou muito feliz. Eu tô muito contente. E a gente tem que comemorar, né? As pequenas e as grandes conquistas. E pra mim é uma conquista gigante. Vem, amor. Me comemorar, vem. A geladeira tá chegando, gente. Não acredito. Não acredito, vem dançar, vem dançar. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar, deixa eu falar. Recebeu a ligação do cara, falando que não dá pra entregar hoje. Que eu vou correr um probleminha. Então, o que, gente? Essa cara aqui, olha. Chorando dentro do carro. Eu vim, ó. O cara que eu vim falar mensagem aqui falando que... O carro deu ruim, a marcha não entrava. Vai fazer o máximo pra tá chegando aqui. Pra chegar hoje, entendeu? Se não for hoje, amanhã sai de meia. É, mas o cara já mudou mensagem. É, mas o cara já mudou mensagem. Eu não sabia que eu ia hoje. Não sabia que tá. Tava chorando, há cinco minutos atrás. Mentira, a gente tava chorando, não. Eu falei assim, caramba, logo hoje que eu saí. É sempre assim, né? Quando você sai, entrega, chega. Ele tava no meu portão. Dava tempo de chegar a tempo. Ah, mas não trança. Porém, tá chovendo e trança. O centro tá assim, ó. E aí o carro também tava sem entrar a marcha. Primeira marcha. Mãe e o Beto pra mexer. A gente foi no carro dele. Mas, enfim, gente. Chegou. Chegou, não. Ainda vai chegar a minha geladeira. E eu falei que eu ia compartilhar com vocês esse momento. Como eu falei, tô até sem arma. Não é uma água pra você não. Como eu falei. A gente tem que comemorar as pequenas e as grandes conquistas. Essa geladeira aqui tem 11 anos, né? E essa vai ficar muito tempo com a gente. Só em ser a geladeira dos sonhos, assim. Ai, gente. Tô completamente apaixonada, né? E é isso. Então, chegando aqui, eu vou abrir ela todinha. Porque a minha mãe veio bem amassada. As duas geladeiras da minha mãe vieram bem amassadas. Porque aqui é a transportadora. Que vai deixando outra do transportador. Não vem direto pra cá. Como não é rio, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente vai conferir ela todinha. Porque é um baita de um prejuço. E vem amassada. Essa daqui. E é isso. Eu vou comemorar, não. Eu vou compartilhar com vocês aí. Esse momento aí que a gente vai ficar muito top ali. Vai ficar muito top ali, aquele cantinho. Tá feliz? O Beto não liga pra nada, gente. Eu tô toda empolgada aqui na geladeira. Cara, eu tenho a geladeira. Aqui tá funcionando. Ah, mas não é. Se você botasse uma Honda Civic ali, você ia estar todo bobo. Ou você ia querer ficar com o Foxy? Cara, eu não me apego a bem materiais. Então, pra mim, tanto faz. Não, vai lá. Já tá bonito. Você ia querer uma Honda Civic ou Foxy? Eles vão me dar um Honda Civic. Ah, então tá bom. Eu quero que a geladeira... Ah, não ia, não. Ah, não ia, não. Não ia, não. Não ia, não. Pra mim, não. Honda Civic por presente? E é isso, gente. Deixa esse homem falando besteira lá no fundo. Eu vou... Eu vou ajeitar as coisas aqui. Vou guardar aquela lucinha ali, ó. Pra gente receber. Daqui a pouco tem que buscar as crianças. Daqui a pouco eu volto aqui. Gente, tomei um banho, ó. Aí eu fui buscar as crianças lá na minha mãe. Miguelzinho tá aqui. Fala um oi, filho. Oi. Oi. A gente tava de boas aqui, ó. Assistindo televisão. Pedimos uma pizza. Vamos descer, filho, pra comer a pizza? Vamos? Pedimos uma pizza pra gente comer agora. Pra gente jantar. E vocês acreditam que o rapaz acabou de... E tá... É do close. Acho que tá acesa. Acabou de me ligar. Avisando que... Tá vindo, gente. Entregar a nossa geladeira. Então vai dar tempo da gente comer. Vem, filho. Vai dar tempo da gente comer. E aí ela vai chegar. Deve chegar aqui da mão. Umas nove horas da noite, ó. Mas tá bom. A gente vai comer uma pizza agora, né? Aproveitar esse friozinho. Tá chovendo, né? Ainda. Tá garoando. E aí chegando aqui, eu mostro pra vocês. Cadê a pizza? Ó. Manuzinha tá ali. Oi. Chegou? Hum. Temos pizza. Pizza de quê? Olha, tá... Ah, foi álcool que o Beto jogou. Temos coca. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Temos pizza doce. Tcharam. Nossa, que delícia. Eu achei que eu tinha pedido paçoca. Veio confete, mas tá bom. É Nutella. Hum. Olha, filho. M&M. M&M. E? Pizza de calabresa. Calabresa. Você ama? Cadê a meia que a mamãe falou pra pôr no pé? Hein? Vamos comer agora, gente. Chegou. Gente, são quase nove da noite. Não, na verdade, são nove e dez da noite. E foi o horário que a geladeira chegou aqui pra gente. Vocês acreditam? Não tô acreditando. E fora que tá chovendo. Vou até prender cristal, gente. Porque senão ela fica na chuva e fica toda molhada. Ah, o Beto já prendeu ela. Prendeu ela e Charlotte ali na lavanderia. Olá, Manu. A Charlotte e a cristal tá lá na lavanderia. Porque a gente fecha a porta de vidro pra ela não passar. Vão vocês pra lá. Vão o pessoal me entregar. Vem. Vou mostrar pra vocês, gente. Tchau. Olha que coisa. Mais linda, mais cheia de graça. Gente, tô nem acreditando. Gente, tô aqui, ó. No balcão. Só admirando essa lindeza que tá aqui. Perfeita, gente. Maravilhosa. Dá uma olhadinha como ela é alta. Gente, olha lá a porta. Tá vendo que a porta é quase um teto. Aí vem a porta e vem a geladeira logo em seguida. É bem mais alta que essa, ó. Vamos tirar mais ou menos. Um pouco mais alta. Ela deve pegar, ó. Ali, sobrando só uns 10 centímetros pra cima. Tem uns 20 centímetros mais alta que essa. Bom, eu acho. Apesar que tá no isopor ainda, né? Vai descer um pouquinho no isopor. Se eu não me engano, ela tem um em 90. Eu acho que é isso. Um em 86. É maior que a gente, né? Esse tamanho do Beto. Aqui em casa, todo mundo é alto, né? Então, tem que ter uma geladeira alta. É. O que que acontece? Olha só. Agora são 9h20. O Vasco começa a jogar agora. 9h30. 9h25, né? Aí tem 5 minutos pro Vasco começar a jogar. O marido já subiu pra assistir o jogo. O que que acontece? Eu tava lendo na internet. Eu vou até deixar na tela pra vocês. Falam que tem que deixar 2 horas. 2 não. Na verdade, são 3 horas a indicação do fabricante. Antes de ligar o refrigerador após a entrega. Então, não vai fazer sentido, né, gente? Olha, 9h30, 10h30, 11h30, 11h30, 8h30. É a gente ligar agora. Ou seja, depois pede mais um tempo pra deixar ela refrigerar antes de colocar os alimentos pra não estragar. Tem que passar um pano, limpar ela toda, né? E aí, não tem muitos alimentos não que eu deixei. É chegar essa daqui pra gente fazer as compras e arrumar essa geladeira aqui com todos os organizadores que eu comprei e todas as coisas. Mas o que que acontece? Eu vou dar o tempo que ela precisa esperar um pouquinho. Se a gente não abrir hoje, a gente acorda amanhã já abrindo ela com vocês. Mas, enfim, tá na passagem. Olha só, gente, como que ocupou bastante espaço. Ela vai vir, ó. Eu acho que até aqui na frente, né? Vai vir bem. Esse galão tem que sair ali, ó. Agora ele não cabe mais ali, não. Ai, gente, tô aqui super empolgada. Empolgada. O Beto falou, vai ficar aqui agora na cozinha namorando ela. Pra ele, tá bom, né? Que tá assistindo o jogo e eu tô aqui só namorando, só namorando. Veio bem protegida. E o pessoal falou que se tiver qualquer coisa, não precisava abrir na frente deles, não. Eu perguntei. Preciso abrir pra conferir? Eles falaram assim, não, tem sete dias. Qualquer reclamação tem sete dias. Então a gente tem que abrir logo. Se tiver qualquer amassado, qualquer morsa, né? Qualquer problema, a gente tem sete dias pra troca ou devolução do dinheiro. Enfim, vou dar o tempo que ela precisa. E aí eu volto já abrindo a geladeira com vocês. Não acredito, se eu tô passando mal. Um outro dia eu fui aqui. Bom dia, gente. Tava falando aqui, ó. Eu começo a gravar. Vocês falaram que é bem TV. Eu nem sabia, ó. O passarinho começa a cantar, gente. O bem TV, ó. Tão escutando? Olha, tá chovendo por aqui. O tempinho tá fresquinho, gostoso, gente. Choveu a noite inteira. Aquela garoazinha boa, sabe? E aí a gente resolveu deixar pra abrir hoje a nossa geladeira. Eu nem mostrei ontem à frente pra vocês, né, gente? Então bora perder tempo, não. Vamos abrir logo pra conhecer. Até porque hoje o dia tá cheio. A gente tem que sair. Eu vou nem abrir com essa faca que eu tenho medo de passar a faca nela. Vou abrir pra mão. A gente tem que sair pra resolver um monte de coisa. Eu queria ficar em casa, sabe? Sem fazer nada. Mas o desenho chama. Tem tanta coisa pra gente resolver. Vem cá, meu amor. Vem, minha mãe. Vem, crianças. Conheci, meu amor. Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento que a gente falou assim. Eu tô tirando a doente pra você. Vem rasgar comigo, vem. Olha, gente. Como ela é linda. Ó, rasgo o plástico. Porque você rasgo o chão, tá? Nossa, ela é linda bem alta, né? Atenção. Essa é a proteção. A gente veio bem protegida. Tomara. Mas é muito maior que eu te mostrei ontem. Mostrou ontem a noite. Os ovo. Os ovo, né? Aham, parece muito. Eu nem queria que eu desistico. Vamos embora. É só me pegar esse lado. Gente, com ela aqui, ó. Quase não dá nem pra passar, ó. Aqui não tô nem pra passar. Agora vai. Vamos tirar a cama dessa roupa. Agora vai, né, Manuel? Vou tirar o canal. Olha. Olha, tá até que calor. Deixa eu tirar isso aí. Caraca. Que lindo. Muito grande. Muito grande, né? Muito perfeito. tirar essas coisas daqui, obviamente, né gente, da filha. Vamos abrir? Estão preparados? Olha, maior que eu também. É difícil ter uma geladeira maior que a mamãe, né? Eu tenho 80, gente, de altura. Vem cá, Bela. Eu tenho 22 metros essa geladeira. Aqui é o guia de movimento, ó, como movimentar, ó, gente. Tem que movimentar com as portas abertas, filho, ó. Oi. Pai, vem aqui pra ver se você tá na geladeira. Não, pô. Fica aqui do lado. Fica aqui do lado. É. A geladeira tem dois metros. Ah, não vai dar pra abrir aqui, não. Vamos colocar a geladeira lá? Porque daí a gente abre lá. Peraí, gente, a porta vai bater ali, ó. Mas vamos ver, que não tem nada, né, Beatriz? Mostra, dá uma olhadinha, você que é mais detalhista. Aparentemente, não. Aparentemente, não. Viu o outro lado, lá? Aí é o inoxi dela. É meio escovado, né? Não, mas escovado. É a lateral lisa, né? A frente é escovada. Bom, gente, por fora parece que tá perfeita. A gente vai arrastar ela pra ali e aí eu lá pra mostrar pra vocês. A gente vai arrastar ela pra lá pra lá. A gente vai arrastar ela pra lá. Take it slow, don't be gentle, no. I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you loved for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car, let me say who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. Gente, o Beto deu muito mole. Mostra lá como é que move a geladeira. Olha a dificuldade de mover essa geladeira, gente. Ela tem rodinhas, vem sozinha, ó. Muito fácil, gente. Vem muito suja. Olha isso aqui. O tanto de sujeira. Eu vou ter que lavar a cozinha agora, porque vem muito podre esse isopor aqui debaixo dela. Colocaram, né? Como é que tá chovendo? Colocaram na... Vai ter a cabeça, Beto? Vai ter onde? Ah, no armário. E outra coisa que eu reparei nessa geladeira também, é que atrás das outras tem essa grade aqui, ó. O famoso varal de secar roupa, né? Calça e tampa, tem chuva, delícia. Aquela ali não tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Como é que é por trás, né, gente? Pra correr é muito fácil. Ela é completamente lisa e tem esse negócio que eu nem vou tirar porque fica certinho da altura da tomada, ó. Ela é assim por trás. Vou passar um pano, ó. Aqui por trás ela ainda tem. Bem mais alta, né? Tá vendo? Tá amassadinha, mas não tem problema não. Pelo menos é a parte de trás, gente. E aqui, ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Parafuso. Essa não tem, né, amor? Ó. Aquela gaveta, né? Não. Se tiver, deve ter embutido em aquela chapa ali, mas... É. Essa não tem, não. Olha lá a altura que ficou. Olha aqui. Olha aqui. A chela é baixa e pequena, né? Baixa e pequena. Muito baixa. Muito baixa. Eu tô comendo três dias e quatro meses. Quase um pau no meio. Certinho. Parece que o vão, né? Eu acho que a Dani falou que ela ia trocar, só não chegou a trocar a geladeira. Vai ficar doida com essa geladeira aqui agora. Olha a Dani. Que linda. Vai, amor. Um, dois, três. Deixa que eu amo, você que abre. Quem tá passando mal aí é quem, Mariana. Quem é que tá sofrendo. Vai abrir aí pra gente mostrar. Tcharam. Olha isso, gente. Isso aqui é o freezer. Agora tem que limpar tudo. Tira esses adesivos aqui, amor. Pô, tira, amor. Tira, amor. Tira logo, amor. Quero ver ela limpinha. Parece que ela tem ansiedade. Ansiedade, né, Mariana? Mariana, quem foi que passou... Depois tira. Eu vou ficar o dia todo pra montar minha geladeira. Tem cada evento. Isso, meu povo. Manu, responde aí. Quem passou mal antes? A Manu. Passou mal, gente. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Foi por causa da geladeira. Lógico que foi. Foi uma coisa que eu comi. Fiz um chazinho de que era santa que minha mãe tinha me dado. Como criança, Manu. Ansiosa pra abrir o presente, cara. Na moral. Amor, eu vou... Não, tira esse aí, bonitinho. Deixa eu falar. Eu vou... Já vou estrela hoje. Vou se ela vai passar no teste hoje. Test drive. Test drive da cerveja. Tão tempo ela gela a cervejinha rápida. Olha aqui. Aqui, esse roda aqui, ó. Cai os gelos. É igual a outra, né? Né? Não, nossa. Eu não tenho isso, não. Ah, não. Da minha mãe que tinha. Só que era um só. Você... Mas rodava e cai o gelo? É, rodava assim cai o gelo. Aí o gelo pronto. Aí fica aqui na bandeja. Olha, gente. Que chique. Que chique. Aí aqui, ó. É o turbo freezer. É a parte que mais gela, né? A gaveta. E tem essas gavetas pra organizar o sabor e saúde, né? Não chega mais ela pra lá, tá vendo? Ah, é pra abrir, né? Aí, peraí. Deixa eu mostrar. Olha. Olha. Essa aqui é menorzinha, tá vendo, Beto? Não é tão funda, não, ó. Tá vendo? É a cara do motor que fica atrás, né? Essa aqui é mais estreita, ó. Essa aqui é mais larga. E aqui cai muita coisa, né? Esse aqui também vou tirar, ó. Olha, gente. Aqui tem essas divisórias. Drinks. Drinks express, ó. Express. Drinks rápidos. A Beto vai chegar um pouquinho pra cá. Pra ela abrir melhor a charlotte. A charlotte tá aqui, gente. Acompanhando tudo. Muito fácil de mover pra limpar atrás. A gente tá quase encostada aqui. Pra ter esse vão que pra abrir aqui, ó. Esse bater, né? E não bater, né? É. Coisa mais um pouquinho que dá, mãe. Encosta ali, ó. Quase que não deu, gente. Tem que encostar aqui. Aí, encostou. E é bom que a gente não bate ela na geladeira. na parede. Caramba. Essa parte não chega mais pra dentro, não, né? Não, que bota na perna. Caramba, gente. Que linda. Que linda. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui é pra quando fecha. Isso aqui fecha, né? Ah, tá. Tem que ficar fechado. A gente abre aqui. Pra esse aqui bater naquele gelado. Pra não escapar o gelado. Tu abre, ela vai recolher, ó. Ó. Vai, mocha. A tela tá aberta. Barra busculante. Basculante. Essa barra possui sistema de aquecimento para evitar a formação de umidade. É normal a superfície aquecer. Em dias úmidos pode ocorrer a formação de gotículas de água. Nesse caso, enxugue com um pano macio e seco. Essa barra move-se com a abertura e fechamento das portas. Quando a porta está aberta, a barra deve permanecer paralela à lateral da porta. Certifique-se que a barra está na posição correta antes de fechar. Ah, tá. Alerta de luz. Ah, ela também tem aquela alerta de luz. Ai, gente. Olha isso. Que linda. Tá vendo? Bem divididinha. Não gostou não. Aqui, ó. Tem como aumentar, abaixar. É igual aqui. Aqui a gente está usando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí também tem. Não, acho que é para sair gelo aí, né? Não, aqui não é nada. Aqui é tipo aquele adaptador ali. Bota alguma coisa aqui. Ah, tá. Deve ter algum organizador que encaixe aí. Ou de repente tira daqui e bota lá. Não sei. Que é o meio de milagrado, tá vendo? Uai, não veio trequinho de ovo. Não veio. Tá ali, ó. Por isso que eu não comprei. Olha lá. Vem sempre essa cestinha. É uma enveidura. Dois. Eletrolux. Vocês viram, gente? Não há... Me dei bem com essa. Fui na mesma marca de novo. Mas eu comprei essa porque essa era mais alta. Mais alta quebra de temp, né? E aí eu falei, ah, já que eu tenho a marca, eu vou comprar. Eu queria mesmo aquela da Filco preta, né? Mas era mais cara, gente. Aquela estava 10 mil. Muito cara, né? Para a geladeira. Agora, para a gente. Muito linda. Se eu tivesse condição, pagaria. Com certeza. Mas essa daqui está boa. Já estou muito feliz, né? Dá para perceber. Dá para perceber. Estou muito feliz. Ah, tá. Eu raciocinei você falando que aqui era freezer. Mas não. Aqui também é refrigerador. Freezer é só embaixo, né? É porque tem aquelas que é fininha, assim, de um lado. Aquelas eu não acho bacana. O refrigerador é bem fininho de um lado. Está tudo perfeitinho, gente. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Como é que você tira assim a filha? É igual a geladeira do seu jogo, Mano? Sim. Estou conseguindo com uma mão só, não. Aquela ali estende. Está vendo, gente? Ela entra, recua. Peraí que eu vou deixar vocês aqui para ajudar a tirar todos esses papéis. Aí eu mostro melhor. O Beto quer mostrar ela cheia, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, quase que a geladeira não dá para a gente abrir direito aqui. Na verdade, abrir, ela abre. O problema é deslizar as gavetas, né? Tanto ali do freezer quanto aqui do refrigerador. Vou mostrar para vocês. Mas olha, deixa eu mostrar primeiro aqui por fora. Olha que linda. Deixa eu mostrar a diferença do inox. Está vendo? Esse aqui, ele é assim, ó. É escovado. Esse aqui é liso. Está vendo? Por isso que saiu essa película. Tem uma película. É pequena, né? Ficou. Olha a diferença de pertinho. Dá para vocês perceberem. É a mesma coisa do puxador. Porém, ele é todo assim. Está vendo? Mais qualidade. Olha esse puxador, gente. Coisa mais linda. Olha esse painel também. Aí tem aqui refrigerador. Aí o máximo, médio e mínimo. E aqui é o freezer. Você consegue regular um e o outro. Ali não. Ali era um só para os dois. Um turbo frio. Você pode engelar na cerveja. Nesse 10 minutos. Aqui tem o ice, né? Gelo rápido. Diga as festas. Ah, tem como travar o painel para as crianças não mexerem. Trava o painel. Ah, isso é uma diversão. Porta aberta. E se quiser deixar ela aberta sem apitar. Deve ser esse aqui, ó. Comenta aí, gente. Se eu estou errada. Mas eu acho que sim. A porta aberta vai ficar sonoro. Ah, piscando, né? Piscando. Também. Tem muitas pessoas que acompanham o canal que tem essa geladeira aqui. Então, vão me ajudar. Ah, amor. Aqui tem, ó. Drink Express. Champagne, cerveja e lata. Você vai regulando o que você quer. Aí vai gelar. Nossa. A geladeira foi feita para ti. Aí aqui, ó. Tem modo férias. Ó. Tipo, não estou aqui. Viajei. Modo férias. Aí deve economizar energia. Festa. Que deve bombar, né? E compras. Quando faz compra também. Não vou botar essa aqui para festa não. Para festa vai ser aquela ali. Vai ser aquela ali. Aí, gente. Aqui ela é menorzinha. Tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um palma e meio. E esse lado já tem um pouco mais de dois palmas. Essa aqui é quase uma senhora toda. É. Essa aqui é quinhentos e pouco litro. Aquela ali é trezentos e pouco. Quase o dobro, gente. Né? Quase o dobro. Tcharam. Olha. Tá vendo? Aí a maçaninha tem que abrir. Cuidado. Que ela pega aqui. O correto era reganhar. Reganhar. Porque aqui o... Igual essa daqui. Reganha essa. O dispense não... Não vai tomar mais. Vai sair assim, sabe? Ah. Só vai até... Mas era para fazer assim. Tá vendo? Esse ângulo. Aquela ali fica reta. Aí a gaveta saia toda. Aí a gaveta tá travando. Pela que eu cheguei ela mais para cá agora, né? Porque a gente tá mexendo aqui. É. A gente passou uma vassoura aqui, ó. Aí ela travou ou não? Não. Passar um pano nela primeiro que depois limpar ela ligada não é bom não, né? Essa é só um paninho com a misturinha mesmo, né? Com álcoolzinho, detergente. E aí ela já tá limpinha só mesmo para a imagem. É. Tem um design, né? Tem essa curvatura aqui, né? Aí ela vai até aqui, ó gente. Aí era suficiente para ela sair, ó. Olha, mas a curtinha não tem tanta necessidade. É. Essa é mais curta. Ó. Toda, né? Essa daí é mais comprida, não? É a mesma coisa, pô. Não tá uma da outra. Não pode abater assim. Tem que ir com mais cuidado para ela não bater. Aí veio aqui, ó. Um negocinho de ovo que eu mostrei para vocês. E tem essa prateleira que ela é extensível, né gente? Aí você tem que levantar. Aí puxar essa daqui, ó. Aí ela, olha. Que legal, hein? Fica assim. Aí se você quiser colocar alguma coisa alta. Aí para fechar tem que levantar essa. Porque o Beto saiu. Com isso aqui para mim, amor. Fechar isso aqui. Tem que levantar de trás que ela levanta por inteira. Mostra. Tá vendo? Aí volta com aquela. Aí ela volta. Aí se quiser botar algo alto aqui na frente que não caiba. Tem como fazer isso. E aqui em cima é para botar garrafa. Tô falando com o Beto. Não tem uma garrafa de vidro para a gente botar água para gelar. Agora eu preciso, né? Vou ver se eu encontro, gente. Aí aqui assim na lateral, ó. Tem esses organizadores que são móveis. Tem como ir trocando. Tira um aqui para mim. Aí você tem como ir adequando a altura. Tá vendo, ó. Encaixa assim para lavar também é ótimo. Isso aqui tem que estar sempre fechado. Ela abre sozinha ali na hora de fechar. Ela encaixa aqui, ó. Já tem o negócio dela, né? Aham. Ah, tá. Ela corre ali, aquela ponta. Tem um redondinho aqui, entra aqui e corre, ó. Ó. Tcharam. E aí esse lado aqui, ela é assim, gente. Dá para você brincar, ó. Ficar curtinha para lá, botar tudo para cá, ó. Ou abrir todas, ó. Você consegue organizar todas essas pontas. Tem muita coisa, tem pouca coisa. A altura das coisas dá para regular. E essa daqui também, ó. Tem isso aqui também que você regula. Tem que segurar essa caixa de leite, né? Alguma coisa de vidro que não ficar batendo. É, é. Para não arranhar o acrílico. Tudo mais. Muito linda, gente. Muito maravilhoso. Muito perfeito. E fecha. E agora a gente abre a parte de baixo. Vamos lá comprar a cerveja para gelar. Agora eu não preciso ficar abaixando para ver o que tem da geladeira. A gente está na minha altura, ó. Abri. Vi. Haha. Meu sonho, gente, era essa geladeira inversa, sabe? Por essa... Porque na coluna também, né? O freezer a gente quase não abre, ó. Tá vendo? Aí o freezer que você abre uma vez no dia para pegar carne para descongelar, né? Aí o freezer é assim, ó. Quer botar uma garrafa de suco? Tem que ser fininha para gelar, tá vendo? Uma garrafa de suco. As latas aqui, ó. Aqui também. Aí aqui é o negócio do gelo que eu mostrei para vocês. Ele cai aqui nessa gaveta, né? Você roda, ó. Em uma forma aqui. Três, na verdade. Aí quando você roda, ela cai. Aí o gelo fica tudo pronto aqui. Aí aqui é o turbo freezer, né? Já mostrei também. E, ó. Ele vem e vai. E aqui é o mesmo esquema. Ela está batendo. Você está vendo? Porque essa porta não vai assim como a outra, ó. Só... Mais um... Ó, até vem, gente. Agora veio. Com cuidado, vem. Vamos ver essa daqui de baixo, ó. Bate. Mas essa aqui é curtinha, tá bom. Não tem problema não. Foi o que o Beto falou. Tu linda, né, filho? Sim. Agora você não vai conseguir pegar. Vou botar os danones. Todos aqui na prateleira de cima. Eu pego aqui, ó. Ah, não vai conseguir. Está na ponta do pé. Não, não pode subir aí, não. Ai, eu já subi. Eita, lá vem a bagunça de criança, né? E é isso. Agora eu vou passar um pano mais nova. Ah, ó. Não, pode fechar essa também. Não tem uma ordem de fechar, não, gente. Pelo menos eu acho que não, né? Aparentou agora, né? Ai, gente, muito perfeita. Vou passar um pano e vou colocar para ligar. Porque a gente tem que sair para resolver umas coisas. Quando voltar, já está limpa, geladinha. Aí eu passo as coisas daqui para lá. Então, deixa eu pegar um paninho ali para a gente começar. Tchau, tchau, tchau. E aí Pronto, gente. A lindona está limpa e pronta para receber nossos alimentos. Não tem muita coisa nessa daqui, não. O Beto colocou aqui para fingir que é nova. Não tem muita coisa nessa daqui, não. Eu vou fazer uma boa compra do mês agora para a gente repor toda essa geladeira, organizar ela toda bem direitinho com vocês. Vou compartilhar a primeira vez que a gente organizar. E aí vou mostrando tudo para vocês. Nossa, eu estou apaixonada. Vou pedir o Beto para vir para ligar ela, que já está cheirosa, limpinha. A única coisa que eu reparei, gente, foi esse detalhe aqui. Está vendo? A única coisa que não é um amassado, mas é assim, um arranhadinho. Está vendo? Pequenininho, mas está. Mas tudo bem. Esse aqui acho que dá para passar batido. O restante ela veio bem intacta. É melhor a gente não mexer no time que está ganhando, né? Vai que a gente... Fazer disso aqui é besteira. Então vai ficar essa mesmo. Esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Olha, eu comprei os organizadores. Aí nessa gaveta aqui, veio esse organizador aqui que ele é móvel. Está vendo? Ele tem tipo uns negocinhos que correm aqui dentro. E aí ele é móvel. E ele é toda forrada, as gavetas, com esse negócio aqui de plástico, né? O acrílico. Acredito eu que é com a função para não arranhar, né? Com frutas, verduras, ó. Ele é forrada de plástico. Tanto aqui, quanto aqui embaixo. Estava reparando na hora que eu fiz a limpeza. Está vendo? Isso que é para cuidar dela, assim. E é isso. Agora eu vou pedir o Beto para ligar. Ó, fechou. E deixar ela refrigerando. Que é o tempo da gente ir ali e voltar e passar as coisas daqui para lá. E aí vou dar uma gerada nessa cozinha, gente. Está precisando. Olha isso. E super combinou, né, gente? Com o micro-ondas, olha. Está vendo? Na verdade, com a cozinha. Porque tem tudo cromado, tudo inox, né? Fica muito legal aqui. Depois de arrumadinho eu mostro para vocês. Por enquanto está bagunçado. Mas tudo bem. Tomando água que deu sede. Gente, um outro dia por aqui. Como vocês podem ver. Ontem eu nem gravei mais nada para vocês. Porque a gente precisou sair. Foi maior correria. Quando eu cheguei em casa eu estava super cansada. Daí a gente até comeu comida de micro-ondas, gente. Super prática, sabe? A gente foi no mercadinho aqui perto. Buscamos uma lasanha para fazer no micro-ondas. Eu acabei nem filmando para vocês. Porque a gente estava bem, bem cansados. E aí agora vende a lasanha congelada de um quilo. Eu nem sabia. Daí a gente comprou. A gente fez no micro-ondas. Fiz um arroz. E jantamos com suco de uva. Até testei, gente. Estreamos aqui a função da geladeira, né? Que é a função turbo. Acho que é turbo-freeze, ó. Você clica aqui. Coloca lá embaixo. E gelar super rápido. E aí, ó. Funcionou. Gelou super rápido. Deu conta do recado. E aí fui dormir, né? Fui dormir. Agora estou voltando aqui. Mas estou voltando com uma notícia não tão boa, gente. O que que acontece? Hoje pela manhã. Eu acho que a claridade estava melhor. Porque hoje teve sol. Não estava chuva, né? Quando eu estava descendo a escada, gente. Eu vi uma morsa, ó. Não dá para ver pelo vídeo. Vocês não vão conseguir enxergar assim. Mas eu vou mostrar de bem pertinho, ó. Assim parece que ela está perfeita. Mas se a gente olhar. Olha aqui. Vocês estão vendo? Está vendo agora aqui que o sol está batendo? Olha o que que tem na geladeira, gente. Eu não dei conta de olhar isso ontem. E, ó. Não bate aqui em lugar nenhum. Porque primeiro pega o puxador. E aí a geladeira está assim. Olha só. Não percebi. Vocês estão vendo? Uma morsinha aqui bem pequenininha. E uma morsinha bem pequenininha aqui. Aí eu fui até olhar as fotos que eu tirei ontem. Puxei no zoom. Na foto não dá para ver. Mas se você puxa no zoom lá em cima. Dá para ver. Agora eu falando. Vocês vão conseguir ver. Mas antes eu não via. Esse buraquinho ali. Vocês estão vendo? Na verdade são três, ó. Três olhinhas. E é justamente da parte que não vem com proteção. Ela vem com a proteção aqui na lateral. Aqui, né? Nas laterais. E é isso que dá, gente. A questão da transportadora. Eu tenho sete dias para troca. Estou aqui agora, né? Desse dilema. Estava tão feliz. Aí fiquei até nervosa, sabe? Se ligo para trocar ou não. Se peço outra. Negócio que a gente paga caro na geladeira, né? A geladeira para ter tanto tempo. Era para chegar aqui perfeito. Ai, ai. Não sei o que eu vou fazer. Mas enfim. Eu vou resolver. E daí depois eu conto para vocês. Se a gente vai resolver pedir a troca. Comenta aí, gente. Do meu lugar. O que vocês fariam. Tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa geladeira nova. Tão empolgada. Tão doçarina ontem. Hoje eu já estou assim. Mas vou resolver. Vou tentar resolver e conto para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença e companhia. Um beijo gigante. E até o próximo vídeo. Tchau.